Os pneus do seu carro são responsáveis por cerca de 30% do consumo de combustível e negligenciar uma manutenção que é simples, fácil e ainda é de graça, pode acabar custando caro no final. Eu estou falando exatamente de saber calibrar o pneu, mas Kleber, como assim? Tem maneira certa de calibrar o pneu? Não é só pegar e colocar o biquinho lá do calibrador e boa? Bem, existe digamos um macete que é importante você entender, muita gente na hora de calibrar o pneu vai para o posto e nesse trajeto de ir até o posto acaba percorrendo distâncias superiores a 2km, aliás deixa aqui nos comentários se o posto qual você calibra é perto da sua casa ou não e de quanto em quanto tempo você calibra e qual pressão você utiliza, quero ver se você está acertando. E é o seguinte né, por que essa distância superior? O que isso influencia? Influencia é que numa distância superior, a maioria dos montadores recomendo cerca de 1.6km, a gente sempre coloca uma média de 2km, essa distância já faz com que você tenha o aquecimento da banda de rodagem e essa temperatura vai ser transferida para o ar do interior aqui do pneu e esse ar que na maioria dos casos contém muita e muita umidade faz com que essa elevação de temperatura gere uma alteração na pressão. Isso vai ser identificado no momento que você espetar o biquinho do calibrador do posto, aqui no biquinho do pneu e ele vai mostrar ali no mostrador a pressão atual, porém essa pressão atual vai ser alterada, vai estar maior do que de fato é real. Com isso na hora de você colocar o valor, determinado valor que você está escolhendo, vai então calibrar o pneu gerando um falso número o qual está mostrando ali no resultado final. Isso porque novamente o pneu está quente, o ar no interior está quente e a pressão fica mais elevada, porém à medida que o pneu esfria ele vai então ter uma pressão menor. Por isso é importante você calibrar o pneu andando com seu carro a uma distância inferior a isso, mas de preferência utilizar calibradores aí na sua casa. E aqui por exemplo eu tenho um calibrador portátil sem fio, a bateria que você pode ter aí no banco do seu carro, logo abaixo, porta-malas, enfim, qualquer lugarzinho que está sobrando ele é super compacto e você pode utilizar. Ele vai principalmente também salvar você de perrengues, como por exemplo o pneu completamente murcho, você espeta ele aqui e coloca a pressão desejada, deixa ele fazer o seu trabalho e vai te salvar, como também é claro, calibrando o pneu do seu carro sem sair do lugar, garantindo assim a pressão exata. Então fica a dica aí para você, calibre sempre em um posto que está mais próximo da sua casa ou então dê preferência para adquirir um calibrador como esse daqui que vai ser um baita quebra galho. Aliás, vou deixar na descrição aqui o link desse calibrador aqui. Quer saber mais? Tem dúvidas sobre qual a pressão certa do pneu do seu carro? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até mais!